Salve rapaziada, hoje tamo aqui de volta no Dragon Ball Xenoverse 2 Pra continuar aqui o modo história, estamos no episódio 3 Bora lá então falar com o velho Kaoshin A gente vai iniciar hoje a saga de Namek Vamos tentar pelo menos derrotar as forças especiais que nil aqui nesse episódio E bora lá mano Ok, se liga só Que massa hein mano Beleza Já tá o Dodoria Não dá aquele cara é Zaborne? Zaborne, enfim mano Eu sei que ele se transforma Tem uma transformação dele muito massa que ele fica meio que Tudo bombadão e tal, fica meio feio Mas ele fica muito forte Eu acho que vai ter uma luta agora pra poder a gente proteger o Gohan e o Kuririn Então vai ser basicamente isso Ok, Davi, modo história Vamos lá mano Tá, cegou ele, beleza Eita Kuririn, chegou o pai mano, relaxa Vamos ter que então finalizar esse Dodoria e Zaborne Bora lá então Ok, beleza Depois vai aparecer obviamente as forças especiais gnil Pra poder a gente derrotar né mano Diferentemente do XV1 O XV1 não tem nem o Dodoria e nem o Zaborne Então já no XV2 já adicionaram eles dois Isso ficou muito bom Vamos lá Toma Beleza Já carregar aqui cara Eu aprendi algumas técnicas Viu rapaziada Eu pego um pouquinho de level também Eu aprendi mano O Kaioken cara Se liga só Nossa senhora O Kaioken ele consome vigor do personagem Então é um pouco ridículo cara Ficar usando Porque realmente não vale muito a pena não cara Porque vai acabar com todo meu vigor E é muito rápido E isso vai acontecer Eu vou quebrar a defesa Porque vai acabar meu vigor E eu vou tomar porrada dos inimigos Então não vale muito a pena Assim ficar usando por enquanto Porque eu não tenho muito vigor Mas enfim cara Eu também consegui uma Kankoza Pô se liga só Toma Dá-lhe Uh que dano cabuloso Tá Vamos usar agora outra Já pra finalizar ele Será que finaliza? Deixa eu ver Dá-lhe Quase Tá Katsunezinha Beleza Dei porrada aqui nele Ótimo Se separaram Tá bom Ok Vai acontecer alguma coisa mano Eu acho Tá Usar boina Eu acho que foi atrás do Curirin né mano Vamos lá Rankin Z Já pro próximo aqui Ok Já apareceu Vegeta aqui Contra o Dodoria Vegeta vai dar uma surra aqui no Dodoria Fácil fácil Não tem nenhum que discutir aqui não Eu acho que a gente vai chegar também Pra poder ajudar né mano Daquele modelo Olha só Katsunezinha Ah o Lord Slug tá aqui também Tá bom Ok Faria sentido que algum deles Iria aparecer Lord Slug O terrível nome que usei Jin Bora lá então derrotar ele mano Cara quando ele se transforma mano Ele fica sei lá velho Parece um Titã mano Ele é tão alto que ele fica Mas vamos lá Ok Porrada nele Beleza Toma Carregar aqui um pouco de Ki Já pra usar habilidades especiais aqui mano Pra poder finalizar bem rápido esses caras né cara Não perder muito tempo Calma Ok Beleza Vem pra cima mano Pra atacar meu Macan Cozapó Toma Macan Cozapó Eita desviou mano De novo vai de novo Quero acertar Então nem aí Macan Cozapó Agora foi Toma Beleza Porrada nele aqui Vem pro pau aqui mano Toma Com bem cabuloso Perfeito Vamos lá Usar uma explosão Suavidade Bora lá então Contra o Dodori Ajudar o Vegeta Vamos lá mano Caraca A animação deve tá massa hein mano Vamos lá Bora Vegeta Só amassar esse cara mano Vai ser bem rápido Vamos Toma Já de cara Beleza Engraçado mano Que meu ataque básico não tá upado Eu tô dando muito dano no ataque básico Não era pra tá dando tanto dano assim não mano No meu ver Não sei se é porque São level baixos ó Ah level 11 cara Eu tô level 21 já na minha conta Por ter feito missões paralelas Mas não era pra tá assim tão fácil não mano Mas ok É Dragon Ball Shinov No começo é bem fácil mesmo Depois que vai aumentando o nível Acho que a nossa gamada de embol Acho que aumenta um pouco o nível Tá Beleza Tomou Dali Mais um golpezinho né mano No corte do imperador Tomou Bum Já era mano Fim Vai ter uma cutscenezinha agora eu acho Do Vegeta contra o Dodoria Eu consegui rankingar cara Que estranho mano Olha só o Davi Dodoria fugindo aqui Vegeta agora vai dar um pau neve Finalizando Essa cena é muito foda no anime Peloco velho Vegeta Sem piedade mano Ok Continuando já aqui Agora eu acho que vai aparecer as forças especiais Ginyu E a tal Jesse ali Ah mano O Ginyu já Trocou de corpo mano Caraca Tá com o corpo do Vegeta Tá bom Então com as esferas do dragão Eu acho que seria então O que acontecesse Caso a gente não tivesse interferido no tempo Eu acho Não tenho certeza E agora vamos lá salvar todo mundo basicamente Bora lá então Está aqui as forças especiais Ginyu Rikun Butter Jesse Gordo E Ginyu né mano Cara Essa habilidade dele é tão roubada De trocar né mano Eu acho roubada cara Sinceramente Mas ele não pode extrair todo o potencial do personagem Do corpo que ele trocar né mano Então Nem é tão roubado assim Bora lá Vamos ter que enfrentar agora o Rikun E o Gordo Aqui Possuídos Estamos com os três aqui Gohan, Kuririn e Vegeta A gente aparece aqui pra poder ajudar né mano Aquele modelo Olha só mano Nossa presença chega E time dos aliados Cê é louco Vamos lá Ainda vez vai logo aqui o Gordo Tô nem aí Mais baixinho primeiro né mano É a lei Vamos Ok Sabe Carregar aqui um pouquinho o Ki Ataque especialzinho mano Vamos lá ó Makankoza Ah pô Ah não pegou cara Ah que saco Super bala de genocídio então Tomou Agora pega Nossa agora pegou um pouco dos dois mano Tudo bem Toma Beleza Porrar aqui neles Dá Le guerreiro Vamos lá ó Carregar aqui um pouco Perfeito Ok Mais outra bola mano Vamos lá vai Super bala de genocídio E tchau Gordo Falta o Rikun Vem então Rikun Vou finalizar você na porrada mano Então Toma Vou usar agora um explosão da monica Ah quase Ah pegou mano ainda Calma Ok finalizamos o Rikun Perfeito Falta o Gordo Cadê ele mano Finaliza ele cara Toma na cara Boom Ok nice Rikun está no chão Não sei se o Goku já apareceu Ele está praticamente derrotado cara Não Não foi morto ainda não O Goku vai aparecer Vai dar só um golpe nele mano Aí já era Eu acho que vai ter mais uma volta contra ele Talvez Ou será que não Vamos ver Esse cara é imortal mano Tanto de porrada que ele levou E não morreu Foi sinistro Aí chegou o Goku Um golpe só Ele já estava todo acabado basicamente O Goku aproveitou ali Num golpe mano Já era Muito foda essa cena do Goku voltando Muito Icônica também Agora falta o Jesse e o Botter Bora lá então Cortar primeiro o Botter Calma Ok calma Toma Isso Beleza Ok mano Beleza cara Desvia então Mano Dá porrada Dá porrada em mim então Volta aqui parceiro Vai fugir de mim não mano Pera aí Calma Isso Vamos Toma Nossa ele me impediu aqui o Jesse Tudo bem Calma Beleza Pera aí mano Toma porrada aqui Vai Toma Isso Boa Sacar agora Ah parou de perder HP Vou focar o Jesse então Vamos Super bola de genocídio aqui no Jesse Toma lá então parceiro Na cara Será que pega Pegou o Botter e não pegou o Jesse mano Ah que saco Toma Ok Beleza Mais um especialzinho nele mano Acho que tá bom Toma Corra do Imperador Vai Toma Uh Dá ali Só isso mano De dano Sério Tá Não tá perdendo mais HP Será que é o Botter Tem que focar agora Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o Botter Calma Tá Nenhum dos dois estão sofrendo dano Acho que vai ter alguma cutscene a mais então Toma Ok Começou a perder HP novamente Vamos finalizar aqui Calma Ok Na cara Ficar esperto tá ligado Toma aqui então ó Hum Tá não pegou Ficou no chão Beleza Tá aqui basicozinho aqui ó Acho que finaliza já Toma Ih Dá ali Quase Será que agora finaliza Toma Aê mano Ok Ele não pode morrer ainda Vamos esperar Um pouco Focar o Jesse agora Super valorizando o Cidio Cutscene Tá bom Goku contra os dois Tá Apareceu o Turvis Hum Interessante Vai ajudar eles Vai resetar também o HP Acho que dos dois Vai dar uma frutinha mano Será? Pros dois? Acho que sim velho Eita Agora os dois Tão insano mano Ah poxa Será que ele fica ainda o Turvis? Não Desapareceu Ah safado Deu só a fruta Saiu né mano Isso é um safado velho Pera aí então Toma Vamos lá Super valorizando o Cidio Aqui no Botter O Jesse não pegou ali Tudo bem Corra do Imperador né mano Toma Dá ali Hum Não deu Tá Vamos na porrada então Não quer tomar Corra do Imperador Mano Vai na porrada então Toma Isso Bora Ok Mais aqui Explosão Demoníaca carregado Será que pega? Vamos lá Toma Um já foi Falta só outro Bora Jesse Toma aqui ó Porradinha Hum Tá Beleza Toma isso ó Dá Ok Toma Toma Suave Suave Fim Acabou Tá bom Tá ótimo Ranking B velho Por que B mano Não sei Bora lá Olha o Tranks Meu Deus mano Meu Deus Gnew Consegui o corpo do Tranks Essa é nova Essa daqui não lembrava não mano Tá vamos ter que derrotar o Tranks e o Jesse então Esse Tranks é pra ser muito mais forte que o Goku né mano Dessa época Será que no jogo deve ser um pouquinho mais bufado Espero que sim Pra poder ter um divertimento aqui Vamos ver Ó Já tá Possuído ali ele Meu personagem tá tipo Como assim mano Derrotar o Tranks cara Meu mestre Tipo isso Focar ele mano Pera aí Volta aqui Calma Hum Ok Peguei Bora Ih mano Tá tomando muita porrada aqui Ok Carregar um pouquinho de Ki Pra poder dar um especial nele Vamos lá Nossa me agarrou mano Hum Calma lá velho Makanko Zapo Toma Na cara Makanko Zapo Tomou mano Nossa que HPzinho Vendei mano Que eu terei Mais uma vez ó Dá-me Mais um Makanko Zapo Na cara Toma Makanko Zapo Pegou Pegou não velho F Calma Ah não pegou sim cara Só que Ele não pode perder mais HP Tudo bem Focar o Jesse agora Toma Ah mano para de fugir velho Toma Isso Vamos Bora Porrada nele Perfeito Exposão demoníaca mano Toma Dá-me Hum Tá não pegou Beleza Mais porrada aqui Toma Dá um cordo imperadorzinho mano Dá um daninho a mais Será que pegou? Pegou não Tá Kutsune Vamos ver Quem vai aparecer agora O Ginyu Que é o Tranks no caso Pra poder ajudar a gente E tomar de volta o corpo dele Vamos lá Vamos focar o Jesse Que ele tá com mais HP Por enquanto Eu acho que eu não posso tirar ainda HP Do Do Tranks Toma aqui ó Hum Não pegou Tá Levanta aqui um pouco ó Toma Isso Dá ali Usar um esquivazinho aqui ó Toma Isso garoto Ok Perfeito Vou usar um cordo imperador aqui Será que pega? Tá pegou Falta só um hit Toma Nice Jesse já foi Falta só o Ginyu agora Toma aqui Tá Ele não pode perder HP ainda Vai trocar o corpo Queria testar esse golpe Mano Será que pega? Ah Que lindo Velho Tchau Tranks Cansei de brincar com você Toma Dá ali Tranks vai voltar ao corpo dele agora Provavelmente Vamos ver E voltou né mano Daqui o modelo do Dragon Ball Igual como foi no XV1 Muda nada Só que dessa vez Possui o Tranks né Na outra vez foi o Goku Se eu não me engano Ó o Turvis Ah vai voltar mano Mano que Turvis safado velho Nossa Beleza Vamos ter que derrotar de novo aqui o Capitão Ginyu Só que no corpo do Goku E o Turvis também Isso mesmo cara Tá os dois aqui Vou derrotar o Ginyu Que isso dane Pera Usar uma Super Ball de Genocídio aqui Aliviar aqui o processo Ih errei mano Nossa Calma Beleza Bora Porrada nele Isso Toma Pegar um pouquinho de Ki aqui mano Poder Né usar minhas técnicas aqui Que isso Turvis Que isso Tá de sacanagem comigo mano Toma aqui então Quebrou uma defesa velho Safado Pera aí mano Calma lá Calma lá parceiro Toma Toma E Dale Ok Agora posso usar mano Toma Toma Turvis Na sua cara Mano não pegou velho Ah pegou o Ginyu Tá ótimo também Toma Finaliza ele será Ah mano falta pouco Tomou Dale Falta só outro Vem cá então mano Toma Perfeito Carrega um pouquinho de Ki aqui ó Dale Tudo bem Vou cair agora Bora Calma Vou tacar uma Super Ball de Genocídio aqui Se eu tacar o Macan Cosa Pou Acho que eu erro Pegou Nice Boa Olha o dano Tá poxa Vamos Toma E Dale Acorda o Imperador Será que pega Quase Calma E Quase finalizado Boa Finalizamos Nice Cutsinizinha Pra o Goku voltar pro corpo dele Nossa senhora Dale Queria me possuir mano Qual foi velho Tá louco mano Tá louco Ah não cara No XV1 é verdade mano Ele conseguiu consumir Trocar de corpo Com meu patrolero do tempo É verdade Será que ele consegue Consegue não Vai tacar o sapo Nossa senhora Igneu Enf mano Pra você Até hoje você tá aí Pulando nesse sapo Vai na Mikuzei Até hoje mano Vai voltar nunca mais Diga aí mano O cara Sei lá velho O cara é uma pessoa Não é uma pessoa Mas é de outra raça Sabe E aí do nada O cara vida um sapo Pra sempre Olha aqui o Tsunizinha aqui Com os dois Da hora Falando aqui sobre O World Slug E o Turvis Que apareceram E do modo história Foi basicamente isso hoje Mas calma lá Cada um Vem aqui meu personagem Olha só aqui Como foi pra vocês Tô level 23 Aqui com ele Olha só como é que Tão os atributos Aqui no personagem Tô focando tudo Em super explosão de Ki Vou até upar um pouco aqui Que eu upei um pouquinho de level Eu acho que vou gastar Esses três aqui Em Ki máximo mano Vou focar em super explosão de Ki Ki máximo E vida máxima Porque eu quero fazer Um personagem focado em técnicas Técnicas de Ki no caso Então preciso focar Em super explosão de Ki Pra poder aumentar O dono das técnicas Que é basicamente isso mano Mas é isso rapaz Deixa o like aí Pra faltar ver seu canal Se inscreve Ativa o sininho Se você tá gostando Aqui dessa série Dragon Ball Xenoverse 2 E é isso mano Estamos juntos Falou E é nóis